Fala aí pessoal da Sport Game, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo pessoal. Vocês estão vendo aqui, né, eu num local totalmente estranho, né, nossa que lugar é esse? Pessoal, é o seguinte, eu tô muito feliz com mais essa conquista, né, o que acontece? Isso aqui era um antigo banheiro desativado, tá, e eu vou fazer dele a minha game room, né, e vai servir também de estúdio pro canal, certo? Então, é, vim mostrar pra vocês mais essa conquista e o que futuramente nos aguarda, né? Ali, ó, era onde eu gravava os vídeos, né, ainda vou gravar, né, ali, ó, naquela mesinha ali e tal, eu gravo os vídeos lá, é, próxima janela, agora esse aqui será nosso estúdio, né, e a game room aqui do Well. É, terminando, né, as instalação aqui, deixa eu ver se dá pra capturar aqui, pessoal. Aqui, colocando aqui, ó, acabei de instalar aqui, né, isso aqui só pra teste, né, depois eu vou arrumar tudo, tudo certinho, arrumar tudo certinho aqui, começar a organizar, ó, tá, 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 tá bruto mesmo, pessoal, tá no cimento aqui, ó, no reboco, né, tá bem, tá bem simples, tá bem cru mesmo, mas vai ficar do jeito que eu quero, né, pessoal? E aí, vim, vim, realmente compartilhar com vocês aqui, é, cara, muito feliz porque, assim, querendo ou não, todo colecionador quer ter o seu cantinho, né, que às vezes incomoda, é, sua esposa, pô, você tá lá jogando, às vezes ela quer assistir a novela, alguma coisa, aí atrapalha. Agora, eu tendo o meu cantinho aqui, vou poder gravar meus vídeos, vou poder, é, colecionar, né, deixar as paradas aqui da hora, né, e fazer uma coisinha melhorzinha pra vocês aí, beleza? Só que, é, assim como todo mundo, né, a crise afetou todo mundo, tá difícil, né, grano tá difícil pra caramba, então, esse cantinho aqui vai demorar pra terminar, pessoal, vai demorar? Vai, mas vai terminar um dia, né, com fé em Deus. É isso aí, pessoal, valeu, falou, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho